Eu quero saber se você aí que está me assistindo já seguiu a dica aqui do Feminíssima e foi na Cirilando, ali na Anitta Garibaldi, esquina com a Freire Alemão. Não foi ainda? Não sabe o que está perdendo. Para quem ama uma casquinha de ciril, uma vinholinha empanada, um bolinho de peixe, um pastel de camarão, enfim, todas aquelas delícias que lembram férias, mar, enfim, gente, tem que ir na Cirilando, porque a Cirilando tem assim, ó, maravilhas. Seja para a gente levar em casa, para congelar, colocar no freezer e preparar em casa, ou então para se deliciar lá mesmo, porque o espaço é super gostoso, o espaço até fecha para pequenos eventos. Então você pode fazer o seu pequeno evento lá, pode chamar os amigos, tomar uma cervejinha, fazer um happy hour e aproveitar aquelas delícias da Cirilando. Além disso, tem sorvete, sobremesas incríveis, aquela cervejinha que o calor pede e você também pode, antes de ir para o litoral, já levar essas delícias e deixar lá congeladas, armazenadas em casa, para não precisar ir para a cozinha e comer o melhor. Não tem melhor, não é? Eu amo a Cirilando, toda semana eu estou lá ou buscando congelados para preparar na minha casa, que o preparo é super fácil, tem uns que eu preparo também até na airfryer, ou então aproveitando aquele clima e aquele atendimento maravilhoso da Cirilando. A Cirilando fica na Anitta Garibaldi, esquina com a Freire Alemão.